Sílica em solda? Será que isso é possível? Olá, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional certificado e estou aqui no nosso quadro Analytics Responde, em que eu respondo dúvidas da minha audiência sobre reconhecimento, reconhecimento, avaliação, antecipação de riscos químicos para higiene ocupacional. É, eu venho aqui te ajudar a descomplicar, a tornar fácil o reconhecimento, avaliação e antecipação de riscos químicos para HO. Pois é, e aí, eu não sei se você já ouviu essa perguntinha aí. Sílica em solda? Hum, será que tem esse risco? E aí, agora lascou. Não se preocupe que eu vou te ajudar nisso aqui hoje. Vai ser o tema do nosso Analytics Responde, mas antes de eu começar a responder essa pergunta, tem uma coisa muito importante que você tem que fazer. Agora o papo é sério aqui. Nós dois aqui, eu e você, você e eu, papo sério. Deixa um like aqui no vídeo aqui para a gente, porque isso é muito importante. O algoritmo, que é o código por trás do Facebook, quanto mais likes o vídeo tem, melhor ele entende que esse vídeo é relevante. E aí, ele distribui mais. Então, eu só te peço isso. Deixa um like aqui para mim. E também comente ao longo do vídeo aqui sobre as suas experiências com sílica em solda. Mas vamos lá para essa questão. E aí, Leandro? Sílica em solda. Tem ou não tem? Vamos aqui descomplicar, desmistificar esse negócio primeiro. Então, vamos falar o que é sílica. Sílica é o SiO2. Em termos de higiene ocupacional, tem a sílica cristalina, que ela é muito perigosa, que ela causa fibrose por meio da silicose e pode também causar câncer do pulmão. E tem a sílica amorfa, que a sílica amorfa, ela não tem evidências que causam doenças ocupacionais. Então, existem essas duas coisas. Então, é bom a gente diferenciar primeiro. Você vai ver ao longo desse vídeo por que eu estou falando que a gente vai diferenciar essas duas coisas. Quando eu estou falando, então, dessa sílica, a gente tem que entender como que ela vai apresentar na solda. Existem alguns materiais de solda que contém no seu fluxo quartzo. O quartzo é a sílica cristalina. E é aí que mora o perigo. E, infelizmente, eu já encontrei materiais para solda com fluxo, que é o revestimento do eletrodo, que contém até 8%, 9% de quartzo. Uma quantidade muito significativa. que, dependendo do tempo de solda, das condições ambientais, sim, pode haver uma exposição significativa à sílica cristalina nesses trabalhadores. Não na NR15, tá? Porque, pô, vamos combinar, né? NR15 está bem desatualizada. Mas se você for lá para a CGH, que é onde está mais atualizado, pois é, lá o buraco é mais embaixo. O limite é muito pequeno. Muito pequeno mesmo, tá? E aí, o que acontece? Essa exposição pode ser, sim, significativa. Eu já vi alguns casos de, sim, ser detectado, inclusive a valores acima do nível de ação. Trabalhador que fazia soldas com muita frequência em um ambiente não tão bem ventilado, sim, dava algumas exposições. Falei para vocês que alguns eletrodos no seu revestimento ou ali no fluxo podem conter o quartzo. E aí, pode gerar um perigo. Sim, isso aí é um problema, realmente. E aí, a gente pode ter sílica cristalina nesses casos. Mas e agora, Leandro? Se no eletrodo não contém quartzo, eu posso ter sílica cristalina? Alguns eletrodos têm na sua composição o silício. Só que quando eu gero o processo de solda, há ali a oxidação desse silício. E aí, gera-se sílica. Mas a tendência é a gerar sílica amorfa e não sílica cristalina. Pois é, o processo de solda em que se tem silício na composição do eletrodo, a tendência é a geração de sílica amorfa. Aquela sílica que não tem evidências ainda de grandes danos devido à sua exposição. Não há grandes danos ocupacionais ou doenças ocupacionais relacionadas à exposição de sílica amorfa. Então, consequentemente, não é esperado que em eletrodos que contenham silício gerem exposições à sílica cristalina. Ao contrário daqueles eletrodos, daqueles arames de solda, que em sua composição já é adicionado o quartzo, ou seja, a sílica cristalina. Aí, nesses casos, sim, pode ter uma exposição a quartzo, a sílica cristalina. Mas isso também vai depender das condições de trabalho, vai depender da concentração do agente, vai depender da quantidade utilizada. Pois é, nada substitui um reconhecimento de risco. Nada. Você tem que ir a campo, entender esses processos para tomar sua decisão, né? Nossa, Leandro, eu pensei que era só olhar a física do eletrodo lá e pedir a medição. Bom, não é assim que faz a GAO. Então, você tem que ir a campo, entender dessas exposições para saber o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Eu não estou aqui te dando uma receita de bolo, porque essa receita não existe. Então, cabe a você averiguar. Averiguar que pode ser que, dependendo da quantidade utilizada, da concentração de quartzo nesse eletrodo revestido, das condições ambientais desse trabalhador, da periodicidade, o tempo que ele solda, assim, pode-se ter uma exposição que seja relativamente significativa. Ok? Então, nada substitui a sua experiência em campo. E aí, eu queria te perguntar alguma coisa. Você já monitorou sílica cristalina em processo de solda? Me conta aqui embaixo nos comentários desse vídeo o que você encontrou. Vai ser muito importante a gente debater aqui e a gente vai ter outras pessoas também comentando, a gente trocar experiências e levar mais informação para essa grande quantidade de profissionais da área de segurança do trabalho que tem aqui, que nos acompanha. Então, comenta aqui embaixo, me conta se você já monitorou e já encontrou alguma coisa. No mais, eu quero te pedir novamente é, deixa seu like aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui nesse vídeo. Ele é muito importante para mim. Ajuda demais a gente atingir mais pessoas. E eu também me ajudo a pensar em continuar nesse quadro. A gente vem fazendo esses quadros aqui, o Analytics Responde, semanalmente aqui. E é muito importante eu ter esse feedback de vocês. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, embaixo desse vídeo aqui tem um botão para você clicar para se inscrever. Então, clica aí em inscrever-se, ativa o sininho, que aí você recebe as notificações sempre que tiver uma novidade aqui no nosso canal. Então, faça isso que você se mantém sempre atualizado com os temas de agentes químicos para a higiene ocupacional. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.